Bom dia, bom dia, minha lindona. Tudo bem com você, minha flor? Deixa eu te falar. Lembra daquele serviço que eu falei que eu tinha uma entrevista e eu não fui por conta que eu estive aí com vocês, né? Aí o seu marido jogou o buzo e falou assim, é seu. Eu tinha até já esquecido desse trabalho, pra dizer a verdade, né? E aí quando foi ontem meia-noite, o rapaz me ligou. Se eu poderia ir hoje fazer uma entrevista, né? Pra conhecer a mãe dele, a casa. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou sim. Aí eu cheguei lá, conversei com a mãe dele, conversei com a família, né? E eles me aprovaram. Na segunda-feira eu vou começar fixo lá, né? Aí hoje eu fui pra conhecer, amanhã eu vou ver a rotina da casa, que tem uma moça que tá lá dando uma força. A senhorinha tem 92 anos, mas é bem consciente, só tem dificuldade pra andar, né? E aí amanhã ele falou, se você quiser vir amanhã pra você ver a rotina da casa, as coisas que precisa deixar ser organizada. São pessoas bem simples, 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 simples mesmo. E eu falei, não, então tá bom, eu vou amanhã e vejo, né? Aí ele falou, e na segunda-feira você já começa. Aí você pode vir de segunda a sábado, você pode vir no sábado. Eu falei, não, esse final de semana é mais complicado. Ele falou, não, então tá tudo bem, não tem problema. Fica fechado de segunda a sexta, das nove às sete. E final de semana é seu, é livre, não tem problema. Eu falei, ok, tá, então eu fico feliz porque o seu marido acertou, né? Ele falou, é seu. E eu não esperava onde me chamar. E graças a Deus me chamaram e eu vou começar na segunda-feira. Tá bom, minha lindona? Aí eu falei, ah, eu tenho que passar pra quê? Você vai ficar feliz. Aí pelo menos eu vou ter o final de semana pra quando tiver a gíria aí, eu poder ir pra estar com vocês. Tá, minha princesa? Um beijo aí no coração. Fica com Deus.